Está começando agora mais um Santo Flow Mundo? É, o Santo Flow fazendo você conhecer realidades aí do mundo no oferecimento da Obra de Maria Peregrinações, RDP Viagens, Rainha das Peregrinações. Eu vou dizer uma coisa, viu? Tá aqui, eu tô até com uma camisa bonita aqui, ó. Realizando sonhos, transformando corações, olha só. E hoje eu vou partilhar com você sobre a experiência que é visitar Fátima. Hoje eu vou me deter mais ao lado do santuário de Fátima, a cidade de Fátima, não é? Porque a visita em Fátima é uma visita um pouco ampla, porque você tem a oportunidade de visitar a cidade. Além da visitação, você também pode ir nos valinhos, é um lugar mais histórico, que você vai conseguir ali conhecer mais a parte de Francisco, Jacinta, tudo. Então, nesse caso aí, hoje eu vou me deter sobre a experiência de chegar em Fátima. Primeiro eu lembro bem que o hotel era sensacional, viu? Uma experiência de um hotel com muita qualidade. Alimentação, tá certo? E foi muito bom. A experiência com a Obra de Maria é sempre muito bem preparado, tudo muito bem executado. Então, chegando em Fátima, a oportunidade que a gente tem de ir na Capela das Aparições à noite. É uma coisa linda. Geralmente, nove e meia da noite, começa ali o texto, que é o texto luminoso. Mas todo mundo ali para a Capela das Aparições. E, sabe, é um silêncio. Você olha o santuário grande de um lado, o santuário novo de um outro lado. Tem uma imagem bonita do Papa João Paulo II de pedra, lindíssima, lindíssima. Se não for pedra, é um material parecido. E um grande, um grande, um amplo espaço, antes de chegar na Capela das Aparições. Eu lembro da experiência de caminhar naquele espaço, né? Em direção à capela, dizendo, meu Deus, olha que experiência. Estar aqui em Fátima, onde Nossa Senhora apareceu aos três pastorezinhos, pastorinhos e assim vai. Foi uma experiência linda. E ali na Capela da Aparição tem uma outra experiência belíssima, que é a oração do santo texto, geralmente, em diversos idiomas. E ali, para mim, foi uma experiência linda, porque na fé todo mundo se entendia. Então, geralmente, em um mistério, rezava uma pessoa a primeira parte. Em um idioma, nós tivemos a oportunidade de ver coreano, né? Em inglês, em francês, em outros também, em português, claro. Mas era bonito que rezava a Ave Maria no idioma da pessoa, e cada um respondia, Santa Maria, Mãe de Deus, algai por nós, pecadores, no seu idioma. E todo mundo se entendia na fé. Aquela experiência ali em Fátima é tão marcante. Sabe o que veio no meu coração? Foi o quê? Assim devia ser a igreja. Por mais que sejamos diferentes, a fé faz com que a gente se entenda. Ao invés de desentender por causa da fé. Então, aquele exemplo de unidade, de uma realidade universal da igreja, me chamou muita atenção. Então, ao lado da Capela das Aparições, que é uma capela bonita, mas simples, uma capela bonita, aberta. Ao lado tem um velário, todo mundo pode ir lá comprar a sua vela, levar a vela para o momento do texto luminoso. sempre tem um momento em que levanta a vela e desce. Erga a vela e desce. Geralmente, todo momento ele é recitado em português, a grande maioria, mas existem momentos que fala, por exemplo, o primeiro mistério do texto, como eu já disse, em um idioma, e também em outros momentos ele fala, acaba falando em inglês e português, em francês, às vezes, um recado ou um direcionamento para poder atingir mais pessoas. Então, é uma experiência linda. E ali se reza o texto. E o clima de oração. Um destaque também para as pessoas que cantam no momento do texto. Tudo muito divinamente preparado, divinamente organizado. Está certo? E ali também a experiência da procissão, das velas. Muitas vezes, quando termina ali o texto, faz um passeio ali, cantando, cada um com a sua vela. Mas não é sempre também o que acontece. Mas tem também essa experiência. E ali em Fátima, você volta ali para o hotel, também tem a visita, que depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre essa questão dos valinhos. Fátima é uma cidade belíssima. O comércio de Fátima é uma loja que sempre para lá para comprar, que é uma loja grande, gigante. Vale realmente muito a pena comprar. Uma curiosidade. Dos lugares que a gente passou, aquela loja que é uma loja de atacado, é uma loja gigante, em Fátima foi a experiência de você comprar mais em conta. imagens, souvenirs, e comprar mais em conta nesse sentido. Então, quando você for, você já vai preparado ali. Em Fátima tem ali preços interessantes para você comprar lembrancinhas. É um mundo. A loja é um mundo, realmente. Vários tipos de imagens, souvenirs, materiais, religiosos, artigos religiosos. E vale a pena você se preparar para isso. Uma cidade muito simpática, muito acolhedora, e realmente uma cidade que exala a presença de Nossa Senhora. Tem tudo lá. Loja para artigos religiosos, loja de paramentos. Eu vi muito metal, tipo Turíbulo, e também vi muito em Fátima. Então, é realmente um lugar que vale a pena ali você passar os dias que você for, vivendo a fé, olhando bem o comércio, porque tem muita coisa boa, bacana mesmo, para comprar lá em Fátima. É realmente uma experiência linda porque você está ali. A Capela das Aparições é realmente um dos lugares de aparição. Então, ali você pisa, realmente, onde Nossa Senhora apareceu. Então, ali acontecem muitas emoções. É um lugar que vale a pena você se preparar para você visitar. Em si, a língua portuguesa facilita muita coisa na própria cidade em si e de você passear, de sair um pouquinho à noite, antes do terço e tudo. E isso facilita. Ao redor, ali, geralmente, do hotel, um dos hotéis, você geralmente fica ali perto da área central ali do santuário. E olha que coisa interessante. Do hotel que nós ficamos, com a obra de Maria, atravessou a rua, já estava no santuário. atravessou a rua, uma rua estreita, por sinal, atravessou a rua, já está dentro do complexo do santuário. Então, está aí, tem o santuário antigo, a igreja mais antiga, que é belíssima, a nova nem tanto, mas a antiga é belíssima, e aí é lindo você olhar para aquela imensidão e pensar em Deus, em Nossa Senhora. Então, Fátima, além de toda a espiritualidade, além de todos os pedidos que Nossa Senhora nos fez, é o lugar que a gente está ali para pensar em tantas coisas que Nossa Senhora nos direcionou. Está certo? Então, procure a obra de Maria, RDP Viagens, está aqui, todos os detalhes para você procurar, escolher esse roteiro ou outro roteiro que você se interesse. Vale a pena levar em conta a possibilidade de uma peregrinação, uma experiência de um retiro em um dos lugares que, além de você passear e tudo, tem realmente uma experiência com Deus. Até o próximo Santo Flow Mundo e que Deus abençoe. e que Deus abençoe. Tchau.